Vamos acompanhar a segunda luta da noite e você de todo o Brasil siga interagindo conosco. Hashtag Jungle Fight 88, daqui a pouquinho o nosso Felipe, o nosso Márcio Gomes Pereira, que levam a você a qualidade de transmissão, vão colocar a sua mensagem na tela. Início da segunda luta, pra você identificá-los com detalhes das luvas na cor vermelha, que já parte pra cima, é o Fábio Pacheco, impressionado agora na grade com detalhes das luvas na cor azul e o calção branco, o Geraldo Espartano. É, categoria peso galo, atletas que ontem na pesagem ficaram no limite dos 61 quilos da categoria, ou seja, atletas muito leves, muito rápidos e ambos especialistas em jiu-jitsu na luta de solo. Aí você vê como já tenta ali buscar a perna direita, mas fez bem ali o giro Geraldo Espartano, já aplicou a ajoelhada. Tenta esgrimar ali com a mão esquerda o Fábio Pacheco, outra vez a ajoelhada ali do Geraldo Espartano, tentando se livrar ali da pressão do clinch, que tenta aplicar o Fábio Pacheco. Aí os dois de novo, ó, no clinch. Aí ele tentou a ajoelhada, acertou ali na altura do adome. Por duas vezes ele tentou a ajoelhada o Geraldo Espartano. Aí tentou soltar o jab, boa a combinação. O jab direto, trabalhou a esquerda e depois a direita. De novo, que nocautaço! Que espetáculo! Que nocaute alucinante! Colocou pra dormir o Fábio Pacheco. Geraldo Espartano, impressionante, Romão. Impressionante mesmo, Ivan Bruna, a gente vê agora na recuperação de imagens. Diretaço na ponta do queixo, apagando o Fábio Pacheco. Desligado agora, começa a voltar aos poucos, já tá recebendo o atendimento da equipe médica. É um momento que o atleta não sabe ao certo o que aconteceu. Isso é natural, mas aos poucos ele vai se recuperar e vai ficar tudo bem com ele. Realmente chama atenção o punch do Geraldo Espartano. Atleta leve, categoria peso galo, como eu ressaltava, apenas 61 quilos. Mas mesmo assim, mostrou ter muita pressão nos golpes, ter a mão pesada. É um diferencial na sua categoria, além de rápido, pegador e conseguiu um belíssimo nocaute. Ele já tinha jogado esse jab direto um pouquinho antes, acertou a distância correta e aí quando conectou foi lona. Duas vezes. A primeira pegou, não pegou em cheio, né, Romão? O Romão viu bem na segunda, olha que gesto legal. Olha que gesto legal do Geraldo Espartano. É, o fair play, né, que todo mundo gosta de ver. Os atletas são profissionais, estão ali fazendo o seu trabalho, fazendo o que amam. E o Fábio Pacheco, que você vê nobre arco suave, ele que é lutador oriundo do jiu-jitsu. Vamos então com o Marcos Braga e o vencedor dessa segunda luta, mais um nocautaço. Vamos agora ao resultado oficial do segundo combate nessa noite de Jungle Fight, 88 em Poços de Caldas. Com 1 minuto e 11 segundos do primeiro round, vitória, o nocaute de Geraldo Espartano. Tá aí, vitória de Geraldo Espartano.